O que está em debate é a discussão das exceções e o direito posto, pelo menos na minha opinião, já é suficiente para tratar como interpretar a neutralidade ou como interpretar o artigo 9º, porque aqui seria a minha segunda observação. A gente está falando das exceções ao marco civil da internet e não obrigatoriamente à neutralidade, ainda que as pessoas falem, e obviamente é próximo ao artigo 9º da neutralidade, muitas vezes a gente vê essa discussão de neutralidade discutida sob a ótica de todos os debates internacionais que estão em curso no mundo. E que muitas vezes, ou quase 100% das vezes, a gente não pode simplesmente absorver o que tem se discutido nos outros países, porque a lei está positivada no artigo 9º. Então, não é que a gente, foi o poder legislativo que tentou traduzir o que é neutralidade na sua visão no artigo 9º. Agora, não adianta a gente usar o exemplo da Holanda para interpretar o artigo 9º, ainda que seja, obviamente, possível uma analogia, mas a gente não pode esquecer que a lei já está aprovada aqui e a gente já tem os princípios. Então, não podemos, a gente tem que primeiro ler a lei, depois ver como é que tem outras contribuições paralelas e que podem até ajudar, mas é a lei, eu insisto muito nisso, voltar para o texto da lei para a gente interpretar corretamente. Então, quando a gente fala do IGF, em João Pessoa, em que teve 80% dos painéis de uma forma ou outra, abordou a neutralidade, mas com uma visão muito internacional. Obviamente que contribui para o debate, mas eu insisto em voltar para o artigo 9º. E coloca-se também muita expectativa na regulamentação, quando, na verdade, na minha opinião, já está ali tudo colocado. E isso chama para mais um comentário, que é exatamente saber separar as coisas. O Alex bem trouxe que algumas pessoas já estão confundindo neutralidade com bloqueio ao final de uso de pacotes. Muita gente confunde neutralidade com temas de privacidade. Então, voltando também, tentando dar um aprimorado ponto de vista jurídico, parece para mim muito importante desconectar as coisas e falar do que a gente está dizendo. Estamos falando do artigo 9º. A gente não está falando de se é bom ou é ruim para a privacidade, a neutralidade. Se eu preciso olhar o pacote ou não, se isso feriria a neutralidade do indivíduo para fazer uma técnica de uma gestão de rede ou não. Ou, muito menos, que eu não posso bloquear porque o indivíduo, como é banda larga, isso é um direito de massificação, um direito universal, e eu não posso cortar nunca a franquia do indivíduo, só posso diminuir a velocidade, que é o debate de bloqueio que está em discurso, que está em curso, está acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas aproveitam para tentar usar o marco civil para dizer que não pode bloquear no final da franquia um usuário que não renovou sua assinatura, etc. E eu acho que um último vetor importante para se interpretar o artigo 9º, e que conversa um pouco com os comentários que o próprio presidente da Anatel trouxe na nossa conversa anterior, porque se você começa a interpretar de uma forma muito restritiva o artigo 9º, você causa desincentivos a recuperar efetivamente a competitividade das próprias operadoras. Então, se as operadoras têm que ser completamente homogêneas na sua prestação, eles não podem inovar em nenhum sentido, porque o marco civil só deixa eles dar um tubo de conectividade sem qualquer tipo de customização, você gera exatamente aquele efeito de não conseguir recuperar a competitividade dentro do ecossistema digital de todos os players, porque um deles está completamente engessado, seja pela tributação de um lado, seja pela regulamentação do outro, seja porque ele não pode inovar, porque o marco civil eventualmente não poderia deixar, se você se interpretar o artigo 9º de uma forma muito severa. Então, acho que esses são os meus comentários para pautar o debate.